Ae, fuck do momento, aquele pique, aquelas coisas Eu nem ouvi, quer ouvir aí, quer ouvir aí pra mim fazer de novo? Ou você deixar e depois você me lembra e eu faço de novo? Vamos continuar? A batida para o... Pode crer, eu vou fazer assim Daquele jeito que eu falo Pode quicar, pode sentando na pirroca com as águas Pode quicar, pode sentando na pirroca com as águas Pode quicar, pode sentando na pirroca com as águas Vai, vai, oito cento é na pica, tu perde mais Andando na pica, tu perde mais Vai, vai, oito cento é na pica, tu perde mais A batida parou, ah, continua Só putaria que eu mando pra ela, seu pai concorda Só putaria que eu mando pra ela, seu pai concorda Senta aqui com a rasga, vem sentando na pirroca Vai, senta aqui com a rasga, vem sentando 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 Tu vai mamar, mamô Então vai outra vez Tu vai mamar, mamô Então vai outra vez Tu vai mamar, mamô Então vai outra vez Senta aqui pra rasgar Vai outra vez Parará, parará, parará Vai botar Parará, 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 parará O Pedrinho vai botar O Pedrinho vai botar Se prepara, se prepara, vai Eu vou botar Se prepara, se prepara Vai botar E agora começou E esse é o hit novo Porra vai pra vez pra trás Hoje eu chupo o piro todo Porra vai pra vez pra trás Hoje eu chupo o piro todo Porca pra frente e pra trás Hoje eu chupo o piro todo Hoje eu chupo o piro todo Hoje eu chupo o piro todo